Adriane, qual que é a importância para a senhora em trazer a família da senhora para ouvir as ministrações da Bispa Cléo? Assim, a importância de nós estarmos no culto porque a nossa vida no dia a dia é muitas lutas e você ouvindo a palavra, isso é um fortalecimento para o seu crescimento, tanto meu como do meu marido e principalmente da minha filha, porque nós crescer no caminho do Senhor, então desde pequenininho isso já é ensinado aqui na igreja. É muito importante que a senhora está no ministério mudança há cinco anos e durante esses cinco anos a senhora teve uma cura grandiosa também, não foi isso? Isso, eu tive um câncer de mama maligno, passei por um tratamento durante um ano, mas em todo esse tempo eu fui persistindo porque não é porque nós estamos buscando a Deus que as lutas não vêm, as lutas vêm, mas temos que continuar e sermos persistentes, porque aí Deus honra. Recente, Deus abençoou grandemente a filhinha da senhora, não é isso? Isso, a Lorena, ela teve uma pneumonia aguda com derrame pleural, ela ficou internada uma semana, os médicos falaram vários diagnósticos, mas nós não aceitamos e Deus nos honrou, graças a Deus não precisou ser feito o que os médicos falavam e Deus abençoou. Deus tem abençoado a senhora em tudo. Vale a pena, Adriane, participar dessa reunião, colocar em prática as direções que a bispa tem ministrado dentro do Ministério Mudança de Vida? Sim, porque assim, como eu tinha falado, são lutas, lutas constantes, mas quando nós viemos buscar, Deus honra, Ele muda, são situações que assim, é só Deus, mas Deus tem mostrado que Ele está no controle e que não temos que nos desanimar e entregar tudo a Ele que Ele dá a honra. Feliz. Feliz. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.